Boa tarde, pessoal de Piuí. Aqui é o Eduardo de Saai, que fala. Nós estamos na direção do Saai, né? E eu estou vindo aqui agora, infelizmente, para desfazer uma mensagem aí que só traz pânico para o povo de Piuí e região, né? De que a nossa barragem do Araras estaria estourando, né? Estaria se rompendo. Então, eu quero dizer a todos vocês, pessoal, povo piuiense e toda a região, que fiquem tranquilos, que não há nenhum problema com a nossa barragem, ok? Infelizmente, pessoas aí mal intencionadas, né? Ainda mais num momento desse, um momento tão delicado, porque passa Piuí e toda a região de Capitólio, né? Vem trazer e fazer esse tipo de mensagem para trazer pânico para as pessoas. Então, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum com a nossa barragem, ok? Lamento muito e peço desculpa por você, por todo cidadão piuiense e região, mas, infelizmente, são coisas que não estão no nosso controle, né? Mas, mais uma vez, repito para vocês, não tem nenhum problema com a nossa barragem do Araras, tá ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus.